Bom dia com alegria e um feliz sábado. Leia sua Bíblia, Isaías 8, versículo 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O selo era algo comum na época em que a Bíblia foi escrita. Ele dava autenticidade e importância àquilo em que era colocado. Um selo deveria conter três elementos básicos. Primeiro, nome do governante. Segundo, cargo. E terceiro, território de seu domínio. Tenham todos um bom dia e um feliz sábado. E fiquem todos com Deus.